Música 60,3% possui nível médio, 64% em 2 horas de mínimo, 77,8% usam 5 transportes normais por semana, 78,4% usam transporte parede para o trabalho, são índices que levam com que a gente tome decisões do ponto de vista técnico e levando em consideração a realidade. O perfil da autorização do STCO, 62,1% paga passagem através de bilhete único, quando nós chegamos isso era apenas 16%, isso se deu muito pela ação que o prefeito, as determinações que ele fez de aumentar a quantidade de pontos de recarga, de retirar o valor do cartão Salvador Card, vocês lembram que antigamente o cartão Salvador Card era cobrado pelo caso, como se chamava, hoje ele é gratuito, basta que o usuário coloque uma passagem e volta que ele recebe o cartão Salvador Card. 32% pagam passagem ainda em dinheiro, 7 em cada 10 usuários se utiliza o sistema de integração ônibus-ônibus, ou seja, 80% das pessoas que fazem integração na cidade hoje, essa integração é feita com ônibus-ônibus. O nível de satisfação do usuário nessa pesquisa aponta 3,5 de 5, ou seja, nós estamos com um sistema de transporte público regular. Na precipitação do usuário, quais são os maiores problemas hoje no transporte da cidade? Então, o problema está na insuficiência de oferta de transporte em relação à demanda, está na cabeça do usuário isso. Tempo de espera elevado nos pontos terminais, superlotação dos ônibus em horário de pico e excessivo tempo de duração das viagens. Então, a reestruturação do sistema vem para resolver esses problemas. Aonde nós avançamos? Nós avançamos quando implementamos o domingo é meia, avançamos na implementação do bilhete único, renovação e modernização da frota, foram mais de 1.200 ônibus novos nos últimos quatro anos, implantação do CCO, do que é o controle operacional, a gente monitora todos os ônibus da cidade, 24 horas, ainda somos a única capital do país que consegue monitorar os ônibus de 24 horas, sabemos aonde dos taxos, a quantidade de viagens determinada pela prefeitura está sendo determinada, esse itinerário está sendo cumprido, implementação do CITAMOB, o CITAMOB hoje dá a previsão, as pessoas sabem hoje aonde está seu ônibus, quanto tempo demora para chegar no ponto, se planeja para pegar o bilhete único, se planeja para a sua próxima viagem, implementação do serviço Connect Bus, que é aquele ônibus executivo azul, ônibus rodoviário com Wi-Fi, o ar-condicionado, o bagageiro, reforma da estação da Lapa, instalação de mais de 800 abrigos novos, só abrigos novos, foram os reformados, e ampliação dos postos do Salvador Card, ou seja, nós tínhamos três pontos do Salvador Card, vocês todos da imprensa fizeram diversas matérias na pauta da imprensa, as filas para se recarregar o Salvador Card, na Lapa e no comércio, eram pautas. Hoje, nós temos mais de quase 200 pontos de recarga, temos máquina do Salvador Card em todas as prefeituras bairros, temos máquina do Salvador Card em todos os campos universitários, fizemos convênio com o comércio, várias farmácias também fazendo. Então, a reestruturação das linhas, ele tem esse condão. Qual é o objetivo principal? Ampliação da oferta dos serviços e melhoria da qualidade. A reestruturação tem o princípio de trazer isso para a gente. Tudo que nós avançamos lá atrás, nós melhoramos bastante. Agora, a gente precisa melhorar o dia a dia do usuário. Para isso, as premissas adotadas, é manutenção dos atendimentos de transporte, ou seja, nós não estamos tirando aqui, que fique bem claro, em momento nenhum, o serviço de transporte. Pelo contrário, estamos ampliando o serviço de transporte. Por quê? Porque nós vamos aumentar o número de viagens, nós vamos reduzir o tempo de espera nos pontos e terminais, essas são as maiores queixas da população, nós vamos reduzir os tempos de viagem nos coletivos. Tudo isso com integração aberta e tarifária, intra e intermodal. Ou seja, a reestruturação chega com a integração universal dos ônibus com o metrô. O estudo que foi feito pela Agência Nacional, a NTP, levou em consideração o metrô. Evidentemente que nós temos um estudo levando em consideração o metrô. E isso foi ponto passivo. Nós dividimos em quatro fases, como bem o prefeito explicou. A primeira fase, chamada de F1, é essa aí. Envolve 77 linhas, ou seja, e essa quantidade de bairros são 32. 77 não quer dizer que são linhas suprimidas, quer dizer que são reforço de linhas, criação de novas linhas. A primeira fase, ela consiste em transformar a estação acesso norte num terminal de transbordo, assim como é Pirajá hoje, ou seja, a estação acesso norte, ela passa a ser um grande terminal. Lá serão feitas as integrações e que envolvem esses bairros. Vamos lá. Essa é a área espacial onde nós vamos implantar a fase 1. Depois da fase 1, depois de concretizada, vem a fase 2, que envolve também 41 linhas e 29 bairros. Aí teremos a área espacial da fase 2. Teremos a fase 3, que envolve 25 linhas e 13 bairros. Aí a área espacial da fase 3. E a fase 4, que é a última fase, que são 63 linhas e 37 bairros. Ou seja, essa é a área especial. Ou seja, a partir de agora começam as consultas sociais. Nós vamos levar para os bairros e para as comunidades as nossas discussões. Vamos debater, vamos explicar, vamos mostrar linha por linha que será reforçada. Tudo isso será feito. E o que a gente espera? Qual o resultado da nossa reestruturação? O resultado da nossa reestruturação é aumento da frequência de viagem nos horários de pico em 50%. Todo o estudo nosso foi feito para o aumento da viagem de pico em 50%. Redução de tempo de espera em 40%. Ou seja, nós queremos que a redução do tempo de espera em 40%. E redução dos tempos de viagem em 40%. Então, o nosso objetivo, o que nós buscamos com essa reestruturação do sistema de transporte público, são esses números que é hoje o que a gente falta melhorar do ponto de vista. E aqui a gente trouxe alguns exemplos concretos desta primeira fase. Por exemplo, nós estamos falando da linha São Gonçalo-Barroquinha. Essa linha São Gonçalo-Barroquinha hoje, ela tem 19 quilômetros e com a frota de dois veículos. Então, para o usuário fazer o percurso dela todo, ela demora 63 minutos. Ou seja, quem sai de Barroquinha para São Gonçalo e quem sai de São Gonçalo para Barroquinha tem uma demora de 63 minutos para chegar no seu destino final. E mais, o usuário dessa linha, ele espera 50 minutos até passar o próximo carro. Nesse caso, como vai ficar com a reestruturação? Nós criamos um ramal São Gonçalo-Acesso Norte. Como eu disse para vocês, Acesso Norte será a estação de transbordo dessa fase. O usuário, ele vai poder descer no Acesso Norte e ele vai poder optar. Nada mais justo do que o vice-prefeito Bruno Reis. Ele vai optar se ele vai seguir de ônibus, porque nós estamos criando uma linha nova de ônibus que vai sair de São Gonçalo até a Barroquinha, ou se ele vai seguir de metrô, é uma opção do usuário. Se ele fizer, se ele tiver a continuidade da viagem via metrô, a extensão de 8 e 5, a frota de dois veículos, o tempo de espera dele cai para 14, lembre-se que lá atrás era 55, e o tempo de percurso 21, lembre-se que lá atrás era 55. Então, se ele for de ônibus, ele tem um tempo de percurso de 32. Ele tem um ganho de tempo na sua viagem de 69% com a reestruturação e com a integração. Vamos ao caso 2. O caso 2 é uma outra linha que nós pegamos lá do subúrbio, que é a linha Alto do Peru Barroquinha. Como é essa linha hoje? Essa linha tem uma extensão de 22,7 quilômetros. Então, nós temos um veículo nessa linha, a nível de frota. O tempo de percurso do usuário hoje é 81 minutos. Ele demora 81 minutos para sair do Alto do Peru até a Barroquinha. Por que isso? Porque foram linhas criadas em outras épocas que não tinham critérios técnicos, a linha dá uma verdadeira volta na cidade até chegar ao de fim no final e tal, e tal, e tal. O intervalo de percurso é 85 minutos, ou seja, se o usuário perder esse ônibus, o próximo só vai passar no ponto daqui a 85 minutos. Então, como ficará com a reestruturação? Como eu volto a dizer, a estação Acesso Norte passa a ser a estação de transbordo do sistema de transporte público. O usuário vai sair do Alto do Peru, a linha passa a ter uma extensão de 11,4 quilômetros, a frota passa a ter dois minutos. O tempo de espera dele, que era 87 minutos, passa a ser 15 minutos. O tempo de percurso, que era uma hora e meia, passa a ser 22 minutos, se ele for de metrô. Mas, se ele quiser continuar de ônibus, aí ele é que vai escolher se ele quer ir de metrô ou quer ir de ônibus, o percurso dele, também na reestruturação, vai a 33 minutos, que também estamos criando uma linha do Acesso Norte para a Barroquinha. Ou seja, a Barroquinha será o grande centro. E aí, é o terceiro exemplo, nós pegamos do outro local da cidade, que é Saboeiro Lapa. Nós temos essa linha Saboeiro Lapa, é uma linha de 29 quilômetros, com seis veículos de frota. O tempo de percurso, você saindo do Saboeiro até chegar lá, são 63 minutos. E o tempo de espera do usuário hoje são 30 minutos. Com a reestruturação, nós vamos criar Saboeiro Acesso Norte. Acesso Norte, com extensão de 13 quilômetros, frota de cinco veículos. Ou seja, o tempo de espera cai para 15, era meia hora, certo? Cai para 15. O tempo de percurso cai para 27 se for de metrô e cai para 38 se for de ônibus. O usuário terá 55% de ganho de tempo nesse exemplo. E aí, nós trazemos um exemplo concreto, que nós já fizemos esse exemplo. Nós tínhamos, em Marechal Rondon, linhas que ligavam Lapa à Barroquinha. O intervalo médio era de 40 minutos, a frota eram 13 veículos e o tempo médio era 70 minutos de espera. Nós extinguimos, nesse caso, as linhas Lapa e Barroquinha. Criamos linha Marechal Rondon-Estação Pirajá. A extensão caiu para 13 quilômetros. O tempo de percurso caiu para 18 minutos. O intervalo, que era 40, caiu para 11. A frota aumentou para 4. E hoje, com conexão com linha 1 e linha 2 do metrô. Até surgiram a imprensa fazer matéria lá em Marechal Rondon-Estação. Perguntar à população como ficou depois dessa reestruturação. É isso que eu tinha a apresentar. Os próximos passos agora são discussão com a comunidade. Nós vamos levar caso a caso a cada prefeitura bairro. Vamos sentar com as lideranças comunitárias, com os vereadores, com os prefeitos bairros. Quando tiver tudo maturado, traremos para o prefeito da Seme Neto. E aí passamos a divulgar a cronologia das mudanças especificamente. Muito obrigado a todos.